Vem com a gente dançar, ser feliz e sonhar A noite não tem fim, você vai dizer sim Oh baby, dança, dança, dança e vem mexendo assim Não pare, pare, pare com seu jeitinho sexy, sexy, sexy O meu ouvido é para me falar, me fala bem Tudo que eu preciso essa noite é você E essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor, eu preciso de amor Bicho, corre, seu jeitinho sexy Sendo bem baixinho e que eu quero saber Preciso de amor, eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar, te quero demais Dança, dança, dança e vem mexendo assim Não pare, pare, pare com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala bem, fala bem, fala bem Vem, vim, 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 vim Mas eu sei que você sabe que o outro amor não cabe Pode tragar, tô barato, te quero demais Dança, 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 mexe na cena, pare, pare, pare Com seu jeitinho, segue, 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 segue O meu ouvido fala, me fala, me fala, me Dança, 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 mexe na cena, pare, pare, pare Com seu jeitinho, segue, 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 segue O meu ouvido fala, me fala, me fala, me Dança, 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 mexe na cena, pare, pare Quero ver seu sorriso, quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos, nos seus olhos, você sabe que eu preciso Eu senti comigo o calor do meu corpo Quero ver seu sorriso, quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos no seu sonho, você sabe que eu preciso Me sentir comigo com o calor do meu corpo Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar Te quero demais Pode estragar, pode estragar Pode estragar, não vou parar Te quero demais Te quero demais Te quero demais Te quero demais Pode estragar Te quero demais Te quero demais Fala-me, 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 fala-me Ciência para ver se você nãoumpre Fala-me, 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 fala-me Pode a pé e seja Ciência para ver se você nãoumpre Ciência para ver se você nãoumpre Ciência para ver se você nãoumpre Cê nãoumpre 力adura, capacidades para ver shirt Aliás, a Maria, conversativa Tchau, tchau.